E os sabores do Maranhão desse programa vem até o Centro Histórico de São Luís. Nós viemos até o restaurante Forro de Vinagreira e nós vamos conversar com o chefe Danilo Dias que ele vai preparar um sabor do Maranhão. E aí Danilo Dias, qual é o prato de hoje? Olha, hoje eu vou trazer para vocês uma caldeira de mariscos. É um prato novo, na verdade não está no meu cardápio, mas eu vou já lançar de primeira mão no programa do Bundo Passaporte. É isso aí, Janilo. Vamos degustar esse prato depois? Nossa, um lançamento aqui, acho que vai ser em homenagem a gente, não é isso? É isso aí, o aniversário de São Luís tem prato novo, um presente para você. Vem com a gente. Nesse prato eu estou usando de ingredientes, estou usando filé de pescada amarela, anel de lula, camarão branco, grande, patinha de caranguejo e cauda de lagochilho. Eu vou botar um pouco de azeite agora aqui. Eu vou botar um pouquinho de azeite de dendê também, junto com o azeite normal. Só para ele me ajudar na cor que eu quero da caldeirada, para achar aquela coisa mais amarelinha, né? Além disso, eu também já vou botar o corante também, para ele poder queimar junto. Com isso eu já vou botar a cebola. Aqui eu cortei em rodelinhas, mas se você preferir em casa, pode ser picadinho também. Isso aí é preferência sua, tá? Pimentão picadinho. Vou agora botar o alho, a pasta de alho. Aqui também a dica que eu faço é que a gente já baixa um pouco desse alho. Inclusive a gente aproveita às vezes o alho do próprio azeite, que ele vai amolecendo. Depois a gente pode bater, porque fica mais fácil para criar pasta e já fica saborizado também. Aí eu vou botar agora o pimentão em rodelinhas. E o tomate. E aqui eu estou botando os cortes mesmo, maiorzinhos mesmo. Porque como é caldeirado, até mesmo para as pessoas olharem cada ingrediente. Agora eu vou começar, eu cortei o peixe apescado em cubinhos, tá? Eu vou fazer uma montagem como fosse com a muqueca. Então eu vou botar, inicialmente, espalhar o peixe pela panela. Ó, eu vou botar também já os anéis de lula. Vou botar o camarão. Limão a gosto. Aí agora eu vou botar um pouco de leite de coco, para dar uma... aromatizada. Vou botar as patinhas também. O que é que eu preciso? Eu preciso gerar caldo para fazer esse cozimento. Então eu vou botar água. Aí eu vou botar coentro, né? Cheiro verde. Que eu acho que não pode faltar. Agora a gente vai montar o prato. E aí eu vou servir juntamente com o arroz de vinagreira, que é um arroz tradicional da casa. E a gente vai agora comer lá no salão, para eles poderem experimentar nos sentados da nossa mesa. E agora chegou o gran finale. Nós estamos aqui já na mesa do restaurante Flor de Vinagreira, no centro histórico de São Luís. Já naína, que doida para experimentar o prato. Danilo, e agora os acompanhamentos. O que é que pode acompanhar essa caldeirada de marisco? Para deixar mais maranhense, eu estou botando arroz de vinagreira, né? Ovos, pode botar arroz com chá, é uma opção sua. E eu estou botando também uma farofinha crocante, para dar aquela finalização maranhense, de botar uma farinha junto com uma coisa de caldo, né? Bom, em breve a caldeira da Maranhense vai estar disponível no nosso cardápio. Vem aqui meu convite de vocês virem na nossa Rua da Esteira, nessa esquina cheia de histórias que a gente já tem aqui em São Luís. Nós estamos no ponto turístico, na verdade, de reviver. Então, é muito bem-vindos vocês conhecerem o nosso restaurante. Estamos aqui de portas abertas, cuidando de todos os protocolos e cuidados necessários diante dessa nova normalidade que a gente está vivendo. A gente está com distanciamento e limite de pessoas também dentro de atendimento, isso é muito importante também frisar. Mas estamos abertos de segunda a segunda, todos os dias, almoço e jantar. Estão aqui todos convidados para vir aqui no Flor de Vinagreira.